No meio dessa aprovação, Deus está contigo Ele é o teu amigo e nunca te abandonou Quem sabe os dias pra você estão difíceis Esta luta está terrível, mas Jesus não te deixou O inimigo tentou mais uma vez te derrubar Mas Deus está contando os dias pra te abençoar E reverter seu cativeiro Em mim não deixe o fogo te queimar As águas te afogar e nem o mal te atingir Se prepare porque Deus está passando aqui Onde Ele passa, não há nada que suporte o seu grande poder Ele faz o impossível tudo por você Ele é Deus, é teu amigo e se importa contigo Deus vai te guardar Quem sabe os dias pra você estão difíceis Esta luta está terrível, mas Jesus não te deixou O inimigo tentou mais uma vez te derrubar Mas Deus está contando os dias pra te abençoar E reverter seu cativeiro Ele não deixa o fogo te queimar As águas te abençoar e nem o mal te atingir Se prepare porque Deus está tentando os dias pra te abençoar Se prepare porque Deus está passando aqui Ele é quem te abençoar e nem o mal te atingir Ele é quem te sustenta quando não tem forças pra lutar Quando parece perdido Ele tem uma saída Jesus te ama e você é propriedade exclusiva Jesus te ama e você é propriedade exclusiva Jesus te ama e você é propriedade exclusiva Oh, 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 oh Oh, 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 oh